Tem crianças, hoje é tal, eu vou abrir o meu presente da Doutrina. Puxa, eu ganhei um panfume azul. E a rosa também. Crianças, ah, os teus presentes. Nossa, eu ganhei uns bozones e eu ganhei um Promo 15 Pro. Ah, é vida chiquinha. Por que que eu ganhei um carvão, hein? É isso, chiquinha, você vai ficar por uma semana sem celular. E dessa vez, sempre. Chaves, por que você confortar por um meu presente, isso eu vou te bater. É isso, chiquinha, está de castigo por 58 4 trilhões, 387 trilhões, 377 bilhões, 377 milhões, 877 mil, 878 anos, vá pro seu quarto agora.